Salve, salve família miseira, é isso aí ó, tô com o sobrinho Gui E hoje a gente vai montar a bike, né? Daquele jeitão, tirar da caixa Vou tirar da caixa, fazer um negócio e... Vamos montar, colocar a gasolina e vamos dar um rolezinho, né? Vamos vestirar, né? Porque se não der, pelo menos tentamos Gui vai me ajudar aí a fazer esse trampo aí, acompanha aí que vai ser da hora Que a bike que tava na parede, a gente fez uma açãozinha de 100 números e já foi embora E sobrou essa daqui, amarela, na cor amarela, vamos ver se é da hora Acompanha aí, tamo junto É nóis E aí galera, a gente vai desmontar aqui, e eu que vou desmontar, né? E a gente vai abrir, depois a bike, e a gente vai desmontar a bike depois Então a gente... Bora, bora que vamos, é isso aí ó Vai precisar da furadeira, vai precisar da lâmina pra gente tirar esse plástico Deixa eu tirar esse plástico aqui, ó Deixa eu tirar esse plástico aqui, ó Tira primeiro, que aí depois mudou aquela furada Isso Ó, ó, ó Então a gente vai fazer isso daqui Aí a gente vai montar a bike certo, depois que a gente tirar ela da caixa Aí a gente vai montar tudo Aí a gente vai botar a gasolina pra ver se tá certo Talvez funciona direitinho, que ela tá ganhando só Né? O tio, mas se não der certo, tá ganhando o que nós tentamos Depois vai dar o jeito Deixa eu te ajudar aí Isso Esse Esse já foi, tá bom Ó, tem aqui do lado, tem ali do lado Tá bom? Já foi, tá ótimo Tem problema Tá Caixa aí Vai, pode ir Tem aqui, tá bom Tem aqui Acho que ela tá jogando É Ragumba estudando Tá Tá Tranquilando Gostei tá brincando! Vamos lá. дос inscreveram-se. Meio aqui do mirá. Eu vou abrir em casa, Vá? Cadê? Gostou para ele? Fala em vídeo, galera Em vídeo pra dar bom ou não Acabamos de Lançar um vídeo Fala aí pra galera Acabamos de lançar um vídeo do rolê do Alck Na Flórida Ele acabou de lançar um vídeo Porque ele viajou lá pros Estados Unidos Lançou um vídeo lá na Flórida Deixa like no vídeo Se inscreve e também se inscreve E nesse aqui também Deixa o like também especial Que também você vai Merece, não, tirando pra caixa Zero homômetro Tá muito quente Vai começar Vai começar Vem cá tá aqui, não é que você vai Olha não Não é que você vai Vou precisar de um estilete agora Vamos aqui Vou precisar de um estilete pra tirar aqui Mostrar pra galera Que a galera tá curiosa Olha Aí, galera, ó. Se liga. Aí, Gui. Falou, galera. Ó, deixa o like, hein? Deixa o like. Que eu já tô suando aqui. Ó, ó lá, ó. Que o Gui tá ajudando aqui, ó. Ó, ó lá, ó. Ó, esse daqui, ó. Sai quente, né? Sai quente. Aí, ó. Ó, não cai? Tá vendo? Com imã. Ó, peraí. Aí, vai que vai. E ó, a bichona aí, ó, a bike, ó. Baquizona, hein, galera? Ó a cor da bichona. Dá muito like. Ó a cor, vamos cortar aqui esse. Eu já vou despregar esse daqui, ó. Já foi também. Tá vendo? Segura. Moleque doido. Ó lá. Tá desenrolando os trampinhos. Tá desenrolando os parabéns, né? Oi, Dei! Oi. E aí ficou? A minha máquina é mais amatilhista, quase. Aqui vai ter um sucesso, vai ter um sucesso, Ney. Vai ter um sucesso. Lá na base. Cale, para a dor. Vai ir direitinho. Vai até o domingo ali. Vai ficar mais difícil... Vai ficar mais difícil pro Pé Estão já. Aí, foi o termo da rede mais. Vai ter que tirar ou, só estou então. Vai ser... . . . . . Olha, olha! É, sei lá, tem só esse carro aqui de uma oxidadinha assim, né? É, oxidadinho, mas de resto tá tudo em cima aí. Tem que enxergar o pneu, ó. Tira o pneu. Esquece, ó. Hum, receba. Que a gente tá... Minha mão já tá doendo. Deixa muito light. Ó, ó meu, ó. Tudo suado. Agora ele tá no meio. A gente tá fazendo o trabalho. Aí depois, né? Aqui, tem aqui. Tá indo aqui. Tá indo aqui, ó. Entendeu? Só que não, né? Só que não, né? Ah, o negócio aqui. É? Mas é que ele tirasse essa parte aqui, né? Tá indo aqui, ó. Vai aí, vai difícil, ó. Aí, a gente... Agora tá indo aqui. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Aí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Essa aqui, vai ficar parado aí. Pelo menos dois anos. Vai, vai, vai. Pode ir, ó. Gostou da cor, Gui? Não esquece. Tá, amei. Uma das minhas cores favoritas. Nossa, a cor é fantástica. É louca, ó. Essa bicicleta é uma Walk Bike. Produzida aqui no Brasil. Bem top, né? Pela empresa Walk Brasil. Aí, gostou? Amei, pô. Então dá o joinha aí. Ó. Deixa... Deixa também muito like, né? É isso aí, ó. Ó, gente, calma aí. Ativa o sininho, porque aí você vai conseguir... Você já vai ter meio que... Esse canal como meio que favorito. Isso. Aí, ele vai tá na tela inicial. Você nem precisa pesquisar. A milzeira, a mil... É só... Você já vai assim e já tá lá. É isso aí. E essa aqui é uma empresa nacional. No interior de São Paulo. No qual ela faz os patinetes motorizados 42 cilindradas. E também tá fabricando essa bike aqui. Tá fabricando. 42 cilindradas também. Tem um vídeo completo no canal. Cilindrada, hein, gente? Cilindrada. Tem um vídeo completo no canal da gente. Da gente rodando com ela. Hoje a gente não vai rodar. Só vai montar e ligar ela. Tá? E a gente só vai... Ver como que fica, né? Porque... É, porque tá... Tá ficando da hora. O negócio... Foi apertado. Só... O negócio já foi... O negócio já foi apertado. Tirando o negócio. Ó. Minha mão... A camisa tá toda suja. É assim mesmo. Depois piora. É assim mesmo depois piora. Tá calibrado. Eu vou... Vou até assim, ó. 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 Agora vamos... Vamos ver o que que a gente vai precisar pra montar ela. É. Nós temos que montar o... O guidão. Certo? O guidão? É. O guidão, né? O guidão. É o guidão. Parece... Parece? Parece... 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 Parece uma escopeta. Ó. Aqui tem um retrovisor, tem mais algum acessório que eu já não lembro de cabeça, a gente tinha um na parede aqui, se não me engano era a bike 002 da produção da Alck Brasil. Verdade, parabéns Alck Brasil, hashtag Alck Brasil, hashtag Alck Brasil, valeu Alck Brasil, tamo junto, que linda aqui ó, se liga esse motor, olha isso. Olha esse motor velho, olha que motor top mano, olha que motor top, isso é louco. Olha, desculpa, pega aqui ó, deixa eu pegar aqui ó, pega na ponta aqui, e com essa mão aqui você segura aqui ó, isso aí você não deixa ela, aí, aí faz a mesma coisa, puxa ela com essa mão, levanta aqui ó, segura com essa mão, posiciona de novo. Isso, isso aí você tem mais, isso, vira assim e puxa com essa mão forte. Qual que é a sua mão mais forte que você tem, direita ou esquerda? Deita, tá certo. Isso, tá isso de novo. Difícil? Vai tá pegando o jeito já. Isso, aperta. Aí menina. Já foi? Dá mais uma pra conferir que é guidão, é item de segurança, tem que ser bem apertadinho. Se não, né, o cara vai passar. É isso menina, tá ótimo, deixa eu te ver agora, deixa eu te confiar. Não, por favor, deixa o like, meu amor. Olha a soleira aqui. Aqui ó, não, tudo sujo, não sei se no vídeo vai dar pra ver, mas tudo sujo, preto. Nossa, tá dando pra caramba. Então, aqui apertado está. Galera ó, vamos ver essa caixinha aqui, aqui deve estar o pedal da bike e o retrovisor. Tá pegando. Tá pegando. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, gente. Não aconteceu nada. Foi só um... Foi só um sustinho. Problema técnico. Problema técnico. Problema técnico. Problema técnico. Tião se machucou aqui, foi sem querer. Problema técnico. De novo. Aconteceu, ó, problemas técnicos sempre acontecem. Lembra ali ó, no... Como é o nome aqui? Parafuso? Não, aqui ó. Tem algum tipo de apertar? Ah, esse daí é um... É porta, guarda. Porta, sexta-lada. Porta, sexta-lada. Porta, sexta-lada. É, porta, sexta-lada. Eu também tive um zero quando eu fui apertar, né? Que negócio foi difícil. Direita. Functil. E esquerda. D. Aqui ó. Tá escrito D e E. Então tem o seu lado específico. Cada um tem... Agora aí, você tem que abaixar. Isso. E tem que... E aqui? Tá rodando? Isso. O lado anti-horário ou horário? O pezinho é anti-horário. O pezinho, pra apertar, é anti-horário. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Aí, tá montadinho. Esse retrovisor eu não vou montar não, hein? Que? Retrovisor eu não vou montar não. Não, o retrovisor eu vou montar depois. É, eu vou colocar ela na parede e tal. É, aí o retrovisor vai ficar atrapalhando, né? Ah, é, pra pôr na parede vai ser ruim. É embaçado, né? É... Todas as advertências aqui, a mistura do óleo dois tempos. Olha que bonitão. É, tá todas as etiquetas, ó. Todas as etiquetinhas que ela ficou um tempão parada aí, meu. Mas tá tudo original. E gente, ô tio, mostra aqui. Mostra aqui o banco, você vê. Ó. Novinho, tudo novinho. Novinho. Você vê que tem umas listras aqui, ó galera, que dá aquele especial, ó. Bonitão aqui, ó. Banco, zero bala. Sim. E aqui, ó. Zero bala também, né? Zero bala tudo. Galera, a mistura é o seguinte. Zero bala também, ó. Tinho, ó. A mistura... A mistura é o seguinte, a mistura que a gente utiliza aqui, ó. No tanque, é... Cada 40 ml de óleo dois tempos pra um litro de gasolina, certo? Eu já tenho um pouco aqui que eu fiz, que eu ando nos meus outros dois tempos. Mas a mistura é essa. Então, já vem até um potinho desse daqui, ó. Olha lá, 40 ml, ó. Tá vendo? Vem um potinho escrito, 40 ml, pra cada um litro. Pra cada um litro de combustível. Então, é... É... Tem que ir fazendo a proporção certa, pra não estragar o motor, pra ficar legal. Pra não estragar a vela, pra não dar falta. Então, a mistura é super importante nesse tipo de equipamento, tá bom? Então, vamos colocar a gasolina e vamos ver o que vai dar? Bora, né? É difícil o negócio. Põe um pouco aqui, não vou pôr muito não. Vou segurar. Vou segurar aqui. Não vou pôr muito combustível não, porque... Eu não vou estar rodando o quarto esses dias aí. Aí, acaba ficando no tanque e não é legal. Gasolina nos tanques. A gasolina é bom, né? É bom, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Vou deixar aqui. Vou deixar aqui. Vou deixar. Vou deixar. Aí. Perfeito. E... O tio, lembra daquela vez que você... Que eu fiquei segurando assim? Pra tipo, você assoprou e... Lembra? E a tampa? A tampa. A tampa. A tampa ali? Ali. Põe o tio ali. Vou pegar a tampa. Galera, eu não sei se vai funcionar, que... Tá muito parado aí. Não vai, né gente? Mas vamos lá. Aqui, ó. Tem o botãozinho de liga e desliga. Não. Desliga, na verdade. Ela já... Não tem botão de ligar, né? Aqui sim, ó. O combustível... É... Tá desligado. Aí, como eu coloquei aqui aberto, como eu coloquei pouco, vamos deixar na reserva. Tá bom? Olha lá, ó. Tá na posição de reserva. Aí, o Guilherme já fechou aqui. Tá ótimo. Tá ótimo. Perfeito. Meu, vamos tentar dar partida. Se pegar, pegou. Se pegar, eu vou falar pro... Vou encher os pneus. Certo, Gui? Se pegar, eu vou... Encher os pneus, eu vou dar um rolê na rua. Aí, você filmou na rua, tá bom? Tá. Tá andando? Então, vamos lá. Vamos posicionar a câmera aqui. Mão, mó da hora, velho, né? Você vai aqui. Eu vou subir em cima, pra rapaziada ver. Beleza. Se você... Pra... Eu acho que o Guilherme jogou um WD ali dentro, pra ver se... É, melhor, né? Pra... Puxar. Puxa. Tá velho. Meu, pegou Pegou, galera Pegou, mano Que sorte Vamos enxergar o pneu Vou botar mais um pouquinho de vaso em Então, vamos fazer uma mistura nova Aqui, ó Vamos, vamos, vamos Arginhar nem cabelo Arginhar nem cabelo Cheirinho Cheirinho de óleo Cheirinho de óleo Bom Guilherme, vamos dar um rolê na rua então Você filma eu lá e vamos finalizar o vídeo Aí dá um rolêzinho na rua Vamos encher o pneu Sobe aí Pode subir Pode subir que não acontece nada Estou segurando Só não acelera isso Só não acelera isso Eu ajudei lá pra ver se estava a banca de braço A misturinha está boa Aí a gente vai dar uma volta lá Deu tudo certo Misturinha do combustível Meia sujinha, mas está bom Mas suja, sempre vai estar Você pode andar em qualquer lugar Vai estar sujo É isso aí Você anda no lugar mais limpo do mundo Enfim, você vai para cima Vamos lá na rua e vamos dar um rolêzinho rápido Então, fechou? Foi galera Antes não tinha ido gravar Deu erro na produção Mas Foi Ó, vai lá até o final, cara Você é louco Tem uma arrumada aqui, ó Pra ser melhor Aí ele vai Já está voltando Ali, ó Tá vendo? Eita Lá vai Ó Você é louco Foi Olha lá, ó Foi E esquece, né? Esquece que Esquece que tem gente esperando Vai lá até o final Vai lá Nossa, olha aí É voltando Não repara no carro, tá, gente? Ó Foi bom, hein? Ó, pode desligar aqui, ó Desliga Você é louco Galera Espero que gostaram do vídeo aí Quem gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sino das notificações Pra sempre que tivesse uma novidade E as outras Você ser o primeiro a receber